Segunda parte, capítulo 4 Primeiros, labores, apostólicos Transformado em rude operário, vezes várias, ele próprio atravessava as praças mais frequentadas, carregando pesados fardos de pelo caprino. Os conterrâneos admiravam a sua atitude humilde, que era agora seu traço dominante. As famílias ilustres contemplavam-no com piedade, principalmente todos os que o conheceram na fase áurea da juventude. Não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratava-o como alienado pacífico. Contudo, os olhos do moço de Tarso, agora, revelavam uma paz profunda e indefinível, orgulhando-se de viver do modesto rendimento do seu árduo labor. E levando guardado consigo, o lema de Abigail buscava a todos compreender e perdoar. É quando um dia é procurado por Barnabé, por ordem de Simão Pedro, para que ajudasse na igreja de Antioquia, que estava a braços com sérias dificuldades, o que aceita sem titubear. Depois de um tempo, Sauro é considerado um modelo na igreja, passando largas horas do seu dia no ofício de tapeceiro e atendendo na igreja os doentes numerosos. Ainda não faz pregações, pois o verbo eloquente de outro tempo, secada-lhe na garganta. É em Antioquia que abraça Tito, ainda menino, e trava a amizade com um médico muito jovem, chamado Lucas, que se faz ardoroso cristão. E é por esta época que, sob a influência direta de Lucas, que o movimento da Igreja do Caminho passa a se denominar cristianismo e os caminheiros cristãos. E em uma noite, um dos companheiros da igreja recebe, sob inspiração do alto, a mensagem de tristes provações para a igreja de Jerusalém. E com efeito, daí há meses, um portador chega, trazendo notícias tristes e alarmantes. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, recebera a pena de morte, perecendo tal qual Estevam. Herodes Agripa não lhe suportara a pregação sincera e cheia de apelos justos. Agora a perseguição aumentara. A cidade sofria fome e epidemias. A igreja recebia famintos e doentes. É recolhida, então, cotas de auxílio, que se incumbem de Alevar, Barnabé e Saulo. A jornada é assadifício e imensas surpresas os aguardam. Simão Pedro já não se encontra mais em Jerusalém. Fora preso e após dois dias fora libertado por um anjo, conforme consta em Atos capítulo 12, versículos de 5 a 10. E após, foram induzidos a deixar Jerusalém e indo-se abrigar na igreja de Jope. A igreja agora se mantém por influência de Tiago, que a dirige, criando novas disciplinas com ritos judaicos. Saulo e Barnabé não são convidados a ali permanecerem e vão para a casa de Maria Marcos, irmã de Barnabé e mãe do futuro evangelista João Marcos. Maria expõe ao irmão seu desejo de que o filho seja cristão e os dois decidem a levá-lo quando de retorno a Antioquia. E em viagem, Saulo, inspirado por forças superiores, fala a Barnabé da ideia que tivera. Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do oriente e do ocidente. Temos a necessidade, Barnabé, de buscar os gentios onde quer que se encontrem. Só assim, reintegrar-se-á o movimento em função de universalidade. E a ideia é aprovada pelos demais membros da igreja. O plano de Saulo era organizar missões para difundir a Boa Nova. E Barnabé sugere começarem por Chipre, onde tinha alguns negócios de família a resolver. E assim se faz. João Marcos decide ir com eles. E dentro em pouco, se põe a caminho de Seleucia, onde embarcariam para Chipre. Chegando à ilha, sem episódios dignos de menção, estacionando em Sítium por vários dias. Barnabé prega nas sinagogas. Os israelitas ficam surpresos, porém satisfeitos. E após, percorrem várias localidades. E em Amatonte, demoram mais de uma semana. Com grande esforço, chegam a neapafos. Obtendo grande sucesso, vários acorriam solicitando esclarecimentos, consultas e pedidos. Recebendo as notícias do Cristo com júbilos e esperanças. Curas são operadas. E reuniões em casas particulares são realizadas. Extremamente cansado, Barnabé divide a oratória com Saulo. E, grandemente satisfeito, verifica que seu verbo agora está inundado de luzes. Falando como alguém que convivera com o Cristo. Em uma manhã, são procurados por um mensageiro. Quem informa solene que o proconso, Sérgio Paulo, os convidava a visitar seu palácio. Visita essa, que era mais uma ordem. Ao que Barnabé agradece e se prontifica a ir naquele mesmo dia. E incumbindo João Marcos, do atendimento a todos, põe-se os dois apóstolos a caminho. O proconso os recebe, demonstrando bondade imensa no olhar humilde e melancólico. E confessa estar gravemente doente, já há um ano, tendo em sua companhia o mago judeu Bargesus, que pouco consegue. Os chamara porque ficará sabendo do poder mágico de cura que possuíam. Saulo esclarece que o poder vinha do Cristo e lhe fala do Evangelho. Bargesus se ira e em gritos diz que tudo é mentira. O procurador pede uma prova. E Saulo, lembrando do que Simão Pedro lhe contara, sentencia com singular entono. Proconso, ouvi-me, para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Narrando agora o episódio em que forá assistido, quando de sua enfermidade, pelo escravo Gesiel. Sérgio Paulo se põe lívido e colocando a mão no peito, extremamente perturbado, murmura acerrado. Como sabeis tudo isso? Barnabé, aburdido, considera. Onde for o companheiro colher tão profundas revelações? A seu ver, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo maravilhoso dom das profecias. Sérgio Paulo promete, então, ajudar os dois no projeto de fundação de uma igreja ali. É quando Barnabé sugere a Saulo a sua mudança de nome. A partir dali, teria o nome romano de Paulo, pois, por ocasião do batismo, isso não ocorrera, como era costume, aos membros da igreja. A notícia da cura e conversão do proconso se espalha, e os dois não têm mais descanso. Alguns israelitas protestam, porém, a comunidade cresce extraordinariamente. Agora, Paulo e Barnabé decidem ir até aos povos da panfilha, o que provoca grande contrariedade em João Marcos, que comenta ser aquela uma região de ladrões e ignorantes. Porém, os argumentos de Paulo são irretorquíveis. Partindo, pois, chegam, então, à Atália, arrebatando Paulo, o povo simples, com a sua pregação. Em seguida, alugam um barco, partindo para Perdi, e pregam com sucesso, atraindo alguns judeus e numerosos gentios. E, plenamente satisfeitos, os apóstolos decidem seguir para Antióquia de Pisídia. É aí que João Marcos, não mais contendo sua insatisfação, decide abandonar a missão, voltando a Jerusalém. E, vencendo toda a espécie de privação, óbvices naturais, os dois intimoratos apóstolos prosseguem a missão. Chegando a Antióquia de Pisídia, embora ambos enfermos conseguem se empregar, Paulo na tenda de Ibrahim e Barnabé na olaria de Eustáquio. No primeiro sábado, buscam a sinagoga, obtendo sucesso na pregação do Evangelho, com a maioria simpatizante, embora numerosos também se mostram contrariados. E, com o tempo, ocorrem curas e o movimento cresce. Ralados de despeito, os elementos judaicos tramam a expulsão dos apóstolos, acusando Ibrahim e Eustáquio de revolucionários. Teriam o cárcere e a fragilação, caso Paulo e Barnabé não abandonassem a cidade. E decidem os apóstolos a partir, embora o protesto da Assembleia e dos amigos. Agora vão para Icônio, munidos de uma carta de apresentação a um amigo de Eustáquio, chamado Onicífero, e no trabalho evangélico recebem grande apoio, pois a maior parte dos habitantes de Icônio eram gentios, apesar de se ter a classe dominante da cidade, formada de judeus ricos, que desfecham grande reação logo de início. Há tumultos, porém, não se consegue intimidar os pregadores, e logo é fundada ali a primeira igreja. E é aí em Icônio que irá ocorrer o episódio com uma jovem chamada Tecla, ocorrendo com a moça um processo obsessivo, onde é tomada de paixão pelo apóstolo, que não conseguindo dissuadi-la, é acusado pelo noivo da moça de feiticeiro, mistificador e sedutor. A família da noiva, se sentindo ultrajada, denuncia Paulo, que é preso, açoitado e liberado após cinco dias. Após esse incidente, e mais uma vez sob protestos, os apóstolos decidem partir, e resolvem ir agora para a lista, na região da Licaônia. O Nesíforo tem lá uma irmã viúva, chamada Lóide, cuja filha é Eunice e o neto de apenas 13 anos, Timóteo. Imunidos de uma carta de recomendação, partem novamente rumo a uma viagem penosíssima. Chegando exaustos, São recebidos por Lóide, com prodígios, de gentileza. Seriam seus hóspedes. Paulo fala do evangelho à família, e logo os conquista. Descansam durante três dias, e começam a missão de evangelização ali. Listra não tem sinagoga, somente um templo dedicado a Júpiter. Seu povo é dado a grandices. As famílias judaicas são raras. E quando num dia, pregando numa praça, Paulo cura um aleijado, e o povo os confunde com Júpiter e Mercúlio. Paulo protesta, rasgando a túnica ao meio e grita. Não cometais sacrilégios, nós somos deuses, vede. Somos simples criaturas de carne. E o movimento cristão cresce. Porém, os poucos judeus de Listra, se informando em icônio sobre o caso de Tecla, armam uma armadilha aos apóstolos. Porém, Barnabé está enfermo. E Paulo comparece com Timóteo à praça para pregar. E é abedrejado. E é abedrejado, sendo salvo por Gaio, um homem cuja mãe fora curada pelo apóstolo. Quando Paulo se restabelece, os dois decidem também abandonar Listra. A igreja já estava fundada ali. Agora se dirigem à derbe. E embora trabalhando, permanecem anônimos por seis meses, a fim de estabelecerem a saúde comprometida. E após esse tempo, visitam os arredores que pequenas comunidades são fundadas. E após muito tempo de labor, decidem regressar à Antiópia dos Orontes, seu núcleo original. E voltam por Licaônia, Psídia, Panfilia. E de Perge, descem para Thalia, embarcando para Selêúcia, onde ganham Antiópia. E termina Emmanuel este capítulo narrando. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muitas vezes se viram perplexos com os problemas intricados da empresa. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remotes, açoites e acusações pérfidas. Contudo, através do abatimento físico e dos golpes, irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que, entre os espinhos da estrada escabrosa, os dois companheiros, desassombrados, mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mão cheias as sementes benditas do Evangelho de Redenção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto